Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo no canal, se você não for inscrito, se inscreva, dá aquele like maroto, compartilha, não esqueça de ativar as notificações ali no sininho, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL